Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz Cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Cresceu O que eu suportei Porque eu suportei E ainda adorar 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 E ainda adorar Até o dia Arraia Até o dia arraia Música Música Música